Salve, salve galera, que curte o meu canal, aqui é o CobraGamesBradito, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2003, isso mesmo galera, vamos continuar nossas partidas aleatórias, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster escrito super foda, eu acho que já vem aquele like no começo do vídeo fortalecer, se não é inscrito, se inscreve se tá inscrito, compartilha aquele gostei, good note da página galera, no Facebook se inscreve no canal, clica no segundo link aí na descrição, no primeiro link na descrição do vídeo aí galera, que é o link do canal secundário, o canal reserva que eu criei galera, só lembrando também galera, meus parabéns aos dois que foram os dois ganhadores aí do sorteio dos mangás, e quem não foi sorteado não fique triste, porque futuramente ainda nos próximos meses também farei mais sorteio de outras coisas aí, então fique de olho no canal, se inscrevam lá pra dar aquela força, e antes de mais nada galera, Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos novamente, que esse ano que de 2018 seja o melhor do que 2017, que todos os seus sonhos se realizem, muita saúde, paz, sabedoria, amor e prosperidade pra todos vocês, dinheiro também é importante né, que vocês também tenham bastante dinheiro, E vamos pra partida de hoje galera, ah, eu tava esquecendo também, pra os BV que vocês consigam beijar pros virgens, que vocês não sejam mais virgens, e vamos que vamos galera, vamos entrar no ano de 2018, tenta entrar com o pé direito, Vamos jogar aqui com os Dark Angels, contra os Orfeus velho, Dark Angels vs Orfeus mano, vamos lá, vs o time da seleção da Itália velho, Dark Angels vs seleção da Itália, sem mais delongas já vão direto para a partida, vamos que vamos, se inscrevam no canal secundário aí pra dar aquela força, Vamos tentar chegar a mil inscritos lá naquele canal, pra dar aquela força galera, e vamos aqui, e vamos que vamos velho, vamos que vamos, vamos tentar ganhar aqui da seleção da Itália né, vamos ver o que a gente vai conseguir aqui velho, beleza, vamos fazer a bola rolar, deixa aí nos comentários galera, como que foi a virada de ano pra vocês aí, vocês passaram bem, como que foi aí, bem, tá ok, vamos lá, vamos com 100 aqui, eita, já fiz um 350, 80 graus aqui velho, Porque ele é ele mano, olha o do Paraná aí, ó, aí, já vamos lá, ó, boa, aí, 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 beleza, já vamos tentar carregar nosso chute aqui, vamos partir pra frente velho, Já vamos tentar partir pro ataque, vamos tentar fazer a nossa primeira jogada combinada aqui, vai dar certo velho, que vai dar certo, raio das trevas, Vamos com o nosso raio das trevas velho, E é gol, e já começamos bem, Um para daqui Angel, zero para resolver o time da Itália, Boa, já começamos bem velho, começamos mostrando pra que a gente veio mano, Já começamos dando o nosso recado, ó, nós veio pra ir, parceiro, Eita, lá vem agora Chute congelante, Lá vem um chute congelante, a gente só tem level 3, o nosso goleiro Astaroth, Ele não tem técnicas de level 1 nem level 2, só level 3, o nome dessa técnica é O FIM, Boa Hum, vamos disputar, vamos disputar quem vai estar melhor, boa, a gente se deu melhor velho, Só lembrando, os dois times é level 3, então eles estão empatados aí, né, meio que empatados aí nos levels, vai depender das habilidades agora Boa, 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 ai, boa, mal, mal dia, mal dia, Boa, boa, vamos partir com o ataque de novo velho, Ai, 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 tem dois com, com o TP cheio velho, tava na cara né, Nossa, meteu um estudo na nossa cara velho, Boa, dei no meio, Ai, deu mal, deu mal, 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 boa, Conseguimos roubar a bola aqui? Ah velho, que saco mano, O Angelo é muito chato velho, Toma, meu parceiro, tá pensando o que meu parceiro? Ai, deu muito certo a nossa jogada aqui, dá no meio, boa, Ih, a bola sobrou pra ele, Velho, tá treta aqui esse meio de campo aqui mano, Boa, 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 vamos, vamos vai de área, Carrega logo seu chute meu parceiro, Matéria escura, Vamos de matéria escura velho versus, Muro gigante, Muro gigante, Muro gigante versus matéria escura e defendeu mano, Maluca, é, Rapaz, cara defendendo a carona velho, boa, Ai, toca essa bola, Hum, deu ruim, Esse cara é muito apelão né velho, Olha só, Pega, 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 Ih, lá vem velho, Eu acho que essa a gente vai conseguir defender não hein velho, Rapaz, Hum, Triple Buster, Nossa, Triple Buster deles velho, É mais forte do que o fim, do que a nossa técnica o fim velho, Empataram, Um para Dark Angels, Um para os Orfeu, A seleção da Itália, Mas vai ficar assim não velho, Vai ficar assim não, Ai, vai ficar assim, Vai sim, Ah velho, Eu não fiz essa cagadinha velho, Ah, eu despretei a sua técnica velho, Ele é muito lento velho, A dificuldade maior dele é essa, Não vou chutar, Dark Matéria, Matéria escura, Vamos de Matéria escura versus, Muro gigante de novo velho, E a Gol, E superamos dessa vez velho, Dois para o Dark Angels, Uns para o Orfeu, A seleção da Itália, Boa, 2x1 velho, 2x1, Estamos começando a primeira partida, 2018 bem velho, Estamos ganhando até agora né, Ih deu ruim, Deu muito ruim, Flecha divina, E já emendou com espada de Odin velho, Espada de Odin velho, Veio com força total esse chute hein mano, Vamos Tarot, Usa o seu fim aí, Tenta defender meu parceiro, Acho que vai ser meio difícil de contigo defender essa técnica hein, E a Gol, Epa, Tá partida, Dois para o Dark Angels, Dois para os Orfeu, A seleção da Itália, Caramba, O jogo tá disputado aqui velho, Tá treta aqui velho, Tá treta, Boa, É agora, Agora eu vou partir pro ataque, Vou chutar, Vou chutar, Vou chutar, Passagem do céu, Vamos com a nossa passagem do céu velho, Achei essa técnica bem da hora mano, Acho que essa técnica combina perfeitamente com o Afrodite né velho, Muro gigante versus passagem do céu, Que vai se dar melhor velho, E a Gol, E supera novamente, Três para o Dark Angels, Dois para os Orfeu, Seleção da Itália, Falta dois minutos pra acabar o primeiro tempo velho, Ai não velho, Deve ter errado, OSeca, Ok dá, Boa, Pegando a bola do fideo aqui, Não velho, Se for pra tocar, Pelo menos tocar certo né velho, Vai dormir, Acaba o primeiro tempo, três Spiderc Angels, dois para os Orfeus, a seleção da Itália, velho, tá disputado aqui o jogo mano, já vamos para o segundo tempo aí, o jogo tá mais rápido, já vai começar carregando o chute velho, você não vai chutar meu parceiro, você ia tentar usar o triple Buster né, comigo não, é mó bise aí já, muito hora nessa calma, vamos tentar fazer eles gastar ali ó, ui quase, vamos lá, vamos lá, matéria escura, boa, nossa matéria escura, muro gigante, defendeu velho ó, essa vez ele defendeu velho, boa time, mal time, e lá vem, chute congelante, vou bastar hoje, usa o fim aí e defende né meu parceiro, não é possível né, boa moleque, boa boa boa, gostei, 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 ai, ai, velho, o jogo só tem cavalo nessa partida velho, mano só tem cavalo, vamos de novo, tentar nossa passagem do céu velho, meu Deus, passei por todo mundo, passagem do céu, e aí goleirão, muro gigante, quando ele defendeu, como que ele defendeu nossa técnica velho, que mentira, parece que ninguém que eu te peguei aqui para defender velho, ai, 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 nossa que vacilão velho, vacilou hein filho, vacilou meu parceiro, agora é minha vez, quem não faz toma, já ouviu aquela velho, vou tentar marcar esse gol, isso se esse maluco deixar, isso se o George deixar né, que não foi o caso, boa, intercepta, agora é minha vez, agora é minha vez para o ataque, e vamos combinada, vamos desta e o sim, raio das trevas, mano, ele defendeu, como que ele tá defendendo mano, olha que roubo é esse velho, tô de cara, tô de cara mano, tô de cara, a bola não saiu velho, talvez tenha saído um pouquinho, mas não tanto assim, vai carrega o chute e chuta velho, carrega e chuta velho, matéria escura, toma ai com o satanatsu né, muro gigante, defendeu velho, o maluco agora tá fechando o gol velho, não passa nada mano, vamos defender né, meu parceiro, vamos defender a flecha divina né velho, flecha divina versus o fim, boa, defendemos, boa, 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 já tinha uma contenção aqui velho, já tava na, já tinha dois na marcação meu parceiro, boa, ai 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 ai, quase que a gente perde essa bola velho, vamos lá, passagem do céu, vamos ver se esse goleirão tá com tudo mesmo, se o Gigi tá com tudo mesmo, Passagem do céu versus o muro gigante, velho Pior que ele tá com tudo mesmo, velho O maluco tá top, tá causando, mano Mano, no meu time não tem mais ninguém que chuta É só três, quatro personagens que tem técnica de chute, velho E acabou, mano Mano, que jogo tem, velho 3x2 bem disputado, galera Não se esqueça aí, galera Deixar um gostei que ajuda bastante de compartilhar Pede pros amigos se inscreverem no canal, galera Clica no primeiro link da descrição aí Que é o canal secundário, o canal reserva que eu criei Vamos tentar chegar mil inscritos lá Muito obrigado por tudo Novamente feliz 2018 a todos Muito obrigado por tudo Começamos com o pé direito É nóis, falou, tamo junto É nóis, porque eu fui